Música Paz e bênçãos de Deus para você, meu amigo, minha amiga, que neste momento, na alegria da nossa fé, quer ouvir Jesus. Vamos, neste momento, abrir o coração, abrir nossos ouvidos, deixar que a luz de Deus entre na nossa vida. Sou Dom Pedro Cipollini, Bispo da Diocese de Santo André e quero aqui com você, neste dia 25 de abril, tempo da Páscoa, tempo da alegria de celebrar a vida. Quero com você meditar a Palavra de Deus. Um trecho do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, de 35 a 48. Vamos ouvir. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes, A paz esteja convosco. Perturbados e espantados pensaram em estar vendo um espírito, mas ele lhes disse, Por que estáis perturbados e por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai, vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Palavra da salvação. Olha que bonito Jesus que se apresenta, ressuscitado diante dos discípulos incrédulos. E qual a primeira palavra que Jesus diz? É aquilo que todo mundo deseja, paz. A paz esteja contigo. É sua primeira saudação após a ressurreição. Então, somente a paz pode permitir que exista a justiça que tanto nós almejamos. A justiça que faz com que cada um receba aquilo que é seu de direito. E o que é que Jesus nos ensinou que é um direito de todos? O direito a ser amado. Por isso, o maior mandamento é o mandamento do amor. Porque nós devemos isso uns aos outros. É o amor. Esse é o ensinamento de Jesus. Então, as aparições de Jesus ressuscitado, reforçam a convicção de que os violentos perdem. Os mansos vencem. No varejo, pode ser que o violento pareça ganhar. Mas, no atacado e no fim das contas, o manso vence. Se tem uma ventania muito grande, o que cai? São as árvores muito grandes, muito fortes. E o mato menorzinho fica. E quando nós ficamos velhos, pode cair o dente, que é duro. Mas a língua não, que é mole. Então, o violento pensa que ganha, mas acaba perdendo. Então, Jesus não foi violento. E ele nos mostra que nós somos convidados a construir a paz. E acreditar que isso vale a pena também. Por isso, ele diz a primeira palavra do ressuscitado. A paz estreja contigo. Então, a paz começa no coração de cada um. E é daí que ela se espalha. Você tem o coração em paz? Se tiver em roda de você, muita gente vai ter paz. Se você não tem, em roda de você, vai ter sempre confusão. Porque a paz brota do coração de cada um, como um dom que você dá ao outro, ao mundo. Então, meu amigo, minha amiga, vamos construir a paz. Jesus nos convida, e ele é o primeiro nesta obra. Que a paz de Deus esteja no seu coração, na sua vida, para que você seja feliz, como Deus projetou a felicidade para você. E que o Senhor esteja contigo, na sua vida, no seu coração. Eu abençoo você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique em paz, fique com Deus. O Senhor esteja contigo, em nome do Pai. O Senhor esteja contigo, na sua vida, no seu coração. O Senhor esteja contigo, em nome do Pai.